Olha só, um bilhão e meio de reais, um bilhão e meio. Este é o tamanho do rombo nas contas do governo do estado. Agora, o desafio é tentar pelo menos diminuir esse déficit. Desde o começo do ano, uma série de mudanças já foram tomadas para arrecadar mais e diminuir as despesas. Uma das medidas foi a extinção de 15 agências regionais. A economia esperada é de 45 a 50 milhões de reais por ano. Mas só um novo estudo da Secretaria de Estado da Fazenda, que será feito em agosto, vai dar detalhes dos valores. Fez uma redução de contratos, fez a redução de aluguéis, fez a redução de cargos comissionados, conteve a folha de pagamento até um certo nível. A expectativa para 2019 não é das melhores. O déficit deve ser maior do que o deste ano. Quase 3 bilhões de reais, nós estamos elaborando a proposta orçamentária que vai para a Assembleia, mas nós ainda faltam 3 bilhões de reais para fechar a conta do orçamento do ano que vem. Até o fim do ano, a meta do governo do estado é enxugar o que pode. Para esse segundo semestre, a Secretaria da Fazenda vai continuar a redução de gratificações de servidores, não vai contratar mais novos profissionais e ainda vai tirar professores que hoje estão na área administrativa para colocá-los em salas de aula. A indústria também será afetada. O governo mantém a promessa de não aumentar tributos, mas já está cortando incentivos fiscais. O governo, nós temos discutido pontualmente com ele algumas reduções de benefícios, ou seja, substituições tributárias, mas o mais importante disso é que não se perca a competitividade da indústria catarinense. Por ser um ano eleitoral e com a greve dos caminhoneiros, o prejuízo para a economia catarinense está sendo ainda maior. Mas, mesmo assim, Santa Catarina tem se destacado em comparação com outros estados. Esse ano, nos quatro primeiros meses, continua um comportamento positivo. Nós crescemos 3,2% contra o crescimento de 1,5% a nível nacional. Então, o nosso estado sempre tem se comportado positivamente em relação, ou seja, sempre acima da média brasileira quando a economia cresce e quando cai, cai menos que a média nacional. É, isso é um fato, Santa Catarina, realmente é um diferencial em relação ao Brasil. Definitivamente tem que mudar o modelo atual, que está mais para a sanguessuga das reservas públicas do que para atender as responsabilidades junto à população. Começa por uma reforma tributária, que a gente ouve falar isso há muitos anos. Agora, uma reforma consistente, sem compromissos com determinados segmentos, e, sim, compromissos com o país. O que, infelizmente, fica mais difícil de acontecer nesse cenário de uma política corrupta e de interesses localizados. O estado tem que ter o tamanho de suas necessidades a fim de atender suas obrigações, e não o tamanho paquidérmico voltado muito mais para a perpetuação no poder. As regionais, que agora estão revendo, é um exemplo. Fora isso, só ladainha. Quanto à Santa Catarina, a gente viu na reportagem do Sagaz, trata-se de um dos estados da federação com dificuldades, claro, mas revelando fôlego, diferente de muitos outros.